Boa tarde galera, que acompanha o nosso canal Sertão Caatinga Sou Israel, passando aqui hoje pra fazer um registro diferente aqui da chuva Da chuva que chegou aqui no nosso sertão Hoje é no sábado, dia 23, 22 melhor dizendo, do ano de, 23 meses do ano de 2022 4 horas da tarde, a chuva tá pegada Graças ao bom Deus Olha lá, tá a saca de milho, já foi batido E tá chovendo Correto chucalho aqui Feito de couro, couro legítimo aqui Olha a tabacinha É isso aí Chuva no sertão, sinônimo de felicidade e de alegria Cobriu a serra tudo ali, né Ninguém lembra a serra, aqui é uma serra ali Tem só o pé de cajueiro florido A chuva graças ao bom Deus Neste sábado do mês de abril Chuva chegando aqui no sertão Muita chuva, o ano foi bom, ano um dos melhores anos que eu já vi até hoje Teve legume Olha lá, só ali tem oito sacos de milho Daquela roçada que eu gravei antes Deu muito milho graças a Deus Deu mais de oito sacos De milho Se eu não me engano deu dez sacos Milho de truvoada Eu fazia mais Eu vi isso aí quando era menino, né Depois de um certo tempo aqui eu não vi mais não É o sertão de canudos na Bahia Se desmanchando em água Graças a Deus Ouça só esse barulhinho, ó E aí Obrigado. Que maravilha. Que maravilha. Muita chuva. Graças a Deus está caindo em água. Passando o carro lá no meio da chuva. Vai se atolar bem aí. Que maravilha. Peço a todos vocês que não se inscreveu, que se inscreva no meu canal. Deixe seu joinha, deixe seu like. Comente, curte aí. Se inscreva no meu canal.